Assalto no aqui ó, antes de chegar na EBR, na estrada Carroçal de Areis Elementos pegaram o carro do SEDEC, né? Os Correto, gente de Recife Aí mandaram o motorista entrar aqui, levaram os produtos, né? Chegou outro carro e tá aqui ó, a Polícia Federal Entendeu? Tá aqui no local Por volta de madrugada, entendeu? Aqui ó, um pouco pra trás Meu amigo, quase tudo, né? Metade aí Metade, caramba Aqui eles estragam É, como é que foi o Bel? É verdade E aí Música